Aé, sou o Rano Mota no Afesso Masculina da Manizaius. E se você não comprou ainda o trecho das crianças para seu filho ou sua filha, o primeiro link na descrição, o melhor de tudo é que todos os triquetos da noxa está com fé de trás. Mas vai rápido porque a turma só vai acabar. Enfrando o embriquedo, Enfrando o Dia das Crianças, esse vídeo vai ser especial o Dia das Crianças. Você sabe que a boneca mais famosa, que é a Barbie, tem várias versões. Se você não sabe, vai ficar sabendo nesse vídeo, porque eu vou mostrar as versões das Barbies pelo mundo afora. Tem Barbie, Roqueira, Barbie, Travista, tem Barbie de todo tipo. Então vamos lá. Começando com uma das Barbies mais bizarras, e uma das mais polêmicas, a Barbie de ficando. Eu falo de ficar porque no YouTube não pode usar outra palavra. é isso mesmo. A imagem está se enxulada, porque para não aparecer aquelas paredes. Mas é uma das paredes mais bizarras, para dar um paramatrinhas. Matou nesse sentido, tudo bem porque ela já sabe. Mas paramatrinhas, fazem traumas de saída. Funcionou com a vista do quê? Essas Barbies, eu não sei se está feita na minha noção. Se vocês quiserem, podem procurar o primeiro link na descrição. É só colocar Barbie 1, nome da versão dela, que vai aparecer. Por exemplo, se fosse que é Barbie Roqueira, é só digitar na Barbie Roqueira, e aperta Enter. Aí vai aparecer. se não tiver na noção, não vai aparecer nem um trinquedo e nem uma boneca. Então, vamos lá. Outra versão que é polêmica é a Barbie com o seu cachorro. Atrás de tudo bem, é normal, um trinquedo que ensina a criança a cuidar do seu cachorro para ser a coelha. Tudo bem? A parte mais bizarra e a parte polêmica é quando o cachorro come o seu próprio coco para depois o coco sai pelo fio ao foteiro. e com o escurrecador. Algumas pessoas falam que isso é incertível a criança a fazer a mesma coisa. Por favor, não faça isso. Se fosse criança, faça isso. Não faça. Para de fazer, porque isso é feio. Além de ser muito incêndio antigênico inogênto. Além de trazer doenças. da boneca polêmica é a parpe curta. Um executivo da matel que é a marcar que é dona da parpe. ficou cansado de tantas boneca tantas bonecas macrelhas decidiu enlufar. Dando ideia para a empresa de criar uma boneca curta. É como um exemplo que imaginado surgiu várias piadas cortofóbicas. e até muita polêmica. Outra polêmica que é outra polêmica que é polêmica que é polêmica que é polêmica é a parpe trávida. é normal uma mulher ficar travida mais apática polêmica feia cola. Você faz o parto dela e o bebê sai embaixo perto daquele no caminho. E aí dentro da paraca tem um pequeno 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 e a outra parte mais polêmica é que eles retiraram da loja porque influenciam as crianças a ficar trávida. do tudo das polêmicas essa parpe é normal normal que eu falo é normal na sociedade uma parpe negra com cabelo preto com cabelo preto é normal é uma versão morena da parpe original que é noira branquela corneosa twist lista é normal por aí é a parpe mais normal que tem nessa lista então se prepara porque tem cada pizarreza e cada polêmica nesse vídeo entanto pode ficar tranquilo porque eu não vou ter nenhum trinquedo polêmico na minha não quero problema comigo eu vou divulgar só os pequenos inofensíveis a criança e os pais da criança se você pensou que a parpe que ela é noira você se enganou ela é é morena é isso é morena com chaqueta de cor preta e voltando para as polêmicas a parpe vampira para você que é muito córdico muito córdico tem essas parpes parpe ruqueira e parpe vampira o custo é seu vitre a parpe chapéu de femení parece que no vescível porque as Eu tenho essas coisas da história do sapoço fêmea, mas o mais bizarro é qual parte do corpo da parpe que o nobu mal está olhando. E a parpe que está com o decote, e o meu posto está de linguagem de fora. A parpe, algumas pessoas falam que esse é um pique do meio adulto, mas fica a dúvida. Aliás, vou colocar aqui no link, na descrição o link das parpes que está na minha loja, para vocês conferirem. E se você quiser presidir a sua filha no dia das trechas com uma parpe, aproveita. E se quiser presidir o seu filho com um carrinho de trinquedo, com um navarrapeito de trinquedo, com uma pistada de correr da rua de hoje, fica à vontade. E a parpe mais interessada desse vídeo inteiro, dessa lista inteira, é a parpe feia. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho e encomenda qual parpe que você quer. Eu vou colocar o link das parpes que tem na loja, o link dos brinquedos que tem na loja. Entrando, todos os brinquedos, sem exceção. Tem Fred Trades. A trufe desse filho e até o para... Contra essa fez pela de virar do para... Não perde tempo. Porque essa promoção de Fred Trades vai acabar. Até o próximo vídeo. E falo! Não. Não. Não.